Ia por aí abaixo, às três horas do cerão Encontrei Nossa Senhora com três pombinhas na mão Eu pedi-lhe a mais bonita, ela me disse que não Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão Numa ponta vai a lua, noutra vai o São João Noutra vai o seu retrato, Virgem Mãe da Conceição Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz Bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus Ó Senhora, estou aqui, faça-se a sua vontade Quero só pedir ao mundo tua luz, tua verdade Senhora da Conceição, nossa Mãe Celestial Cantando nós te pedimos, abençoai Portugal Ia por aí abaixo, às três horas do cerão Encontrei Nossa Senhora com três pombinhas na mão Eu pedi-lhe a mais bonita, ela me disse que não Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão Eu tornei-lhe a pedir outra e ela deu-me o seu cordão